O sonho de muito produtor de música eletrônica é lançar a sua primeira track por labels. É ver lá suas tracks no SoundCloud, no Spotify, em todas as distribuidoras, as plataformas de streaming. E muita gente me pergunta, Eduardo, qual é a importância de lançar minhas próprias músicas? Qual é o momento certo de lançar? Como eu sei que as minhas músicas já estão no nível de serem lançadas? Como é que eu faço para abordar as labels? Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Lançar as suas tracks por alguma label, ainda mais se for uma label bastante conceituada, é algo, sim, bastante relevante para a sua carreira. É algo que traz credibilidade, traz peso para o seu nome. Traz mais do que isso, visibilidade, porque dependendo da label, tem uma certa abrangência que vai acabar divulgando as suas músicas em diversas plataformas, páginas, SoundCloud, Spotify, Apple Music. E isso acaba trazendo um crescimento para você. Mas, nem tudo é esse mar de rosas. Muita gente pensa que entrar em uma determinada label é a solução definitiva para todos os problemas de carreira, para a realização de todos os sonhos. E, na verdade, isso pode até te frustrar um pouco, porque você lança por uma label, e, como eu te falei, tem todas essas vantagens, é muito legal você estar do lado de outros artistas, você é nivelado junto de outros artistas. Muitas vezes, esses artistas são famosos. E, certamente, é diferente quando você vai entrar para falar com um organizador de uma festa, de uma agência, alguma coisa assim, e você fala, olha, eu sou da label tal, eu lanço pela label tal. Então, isso já traz mais confiança, credibilidade e autoridade para o seu nome. Agora, isso não vai resolver todos os seus problemas. Está cheio de gente aí que lança em track, em labels muito conceituadas, e que não tocam em lugar nenhum, e que não ganham dinheiro com isso também. Então, lançar em label não é sinal que você vai ganhar dinheiro com track. Ganhar dinheiro com streaming é algo que... São duas coisas, né? O streaming e a venda de track. Streaming é cada vez que uma pessoa dá o play na sua track, você recebe uma quereirinha lá da plataforma, que é uma quantidade muito pequena. Você só começa a ter algum resultado se você tiver milhões de plays. Aí sim, você começa a ganhar, sei lá. Eu imagino que, eu não tenho certeza agora de cabeça, mas talvez um milhão de plays no Spotify vai te dar mais ou menos 1.600 dólares. Não tenho certeza se é isso, mas é mais ou menos isso. Então, você precisa ter play pra caramba pra ter um faturamento aí, mais ou menos. Mas tudo é uma bola de neve, né? Quanto mais famoso você fica, mais dinheiro você ganha, mais plays você tem, mais dinheiro você ganha, mais famoso você fica, e tudo vai virando uma bola de neve. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que ter como uma meta, sim, lançar por alguma label. Existem labels de todos os tamanhos, de todos os tipos, de todas as espécies. Você pode começar lançando por labels menores. Não espere ganhar dinheiro com as suas tracks, com as vendas de tracks. Isso não vai acontecer de início, a não ser que você fique muito famoso. Então, utilize a label como um degrau, como uma plataforma para você se lançar cada vez mais, procurar labels maiores, e para trazer credibilidade para o seu nome, para trazer um pouco mais de autoridade para o seu nome artístico. Não pense, portanto, que isso vai mudar o jogo para você, porque não vai. Simplesmente lançar por alguma label não é o que vai mudar o jogo para você. Mas, mesmo assim, é interessante. Agora, como que você faz para chegar em uma label? Existem labels grandes, tem uma pessoa responsável que cuida da curadoria, Q&R, eu esqueci o nome do responsável do negócio, acho que é Q&R, uma parada assim, que cuida da curadoria. Mas, na maioria dos casos, você vai mandar a sua música para label no site deles. Às vezes tem uma opção lá para você mandar como anexo, você manda a sua música com um textinho pequeno, se apresentando sem firula, sem, sabe, sem inventar nada. Olha, produzi uma música que eu acho que se encaixa com a sua label, gostaria que vocês avaliassem, grande abraço, seu nome e tal. E aí você manda. A maioria das labels não vai nem te responder, mas alguma vai te responder. E aí você manda a track como privado no SoundCloud, não vai publicar a track, liberar ela lá, porque ninguém quer lançar uma carne de vaca que todo mundo já conhece. As pessoas querem exclusividade. Então, lança, manda a track como privado no SoundCloud, manda para uma label, manda para outra, manda para outra, devagarzinho, com espaço entre uma e outra, porque vai que duas aceitam. Aí você vai ter que falar para os caras de uma delas, olha, gente, desculpa, não vou poder lançar com vocês, porque a outra me pediu. Então, manda para uma, espera uma semana, manda para outra, não respondeu, manda para outra. Se responderem dando um feedback negativo, ok, está tudo bem. Continua trabalhando, continua melhorando, continua se aprimorando. Não lançar tracks por labels não é o fim do mundo. Você pode ter uma carreira grande, uma carreira brilhante e não ter nenhuma track lançada, como você pode ter inúmeras tracks lançadas em várias labels de altíssimo impacto e não tocar em lugar nenhum. Então, uma coisa não justifica a outra, uma coisa não leva a outra, embora em alguns momentos elas estejam relacionadas. Tamo junto, então. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal e deixa um comentário dizendo o que você achou desse conteúdo. Se você quer pedir algum conteúdo, deixa nos comentários aí, porque eu leio todos os comentários. Beleza? Tamo junto, então. Um grande abraço.